Eu não sei com que pensamento você veio à igreja hoje à noite. Essa celebração do dia de ação de graças, essa celebração do dia de vida, a seguir dedica muito mais do que simplesmente mesmo as postas, alimentação, decoração, encontro e comunhão, significa muito mais que isso, significa um reconhecimento da soberania e da autoridade do nosso Deus. Eu vou ser breve na minha palavra, mas antes eu quero destacar a presença que eu gostaria que a Nilce apresentasse-nos. Nós vamos ter uma música especial hoje. Apresente então o nosso convidado. Estávamos conosco o Marcelo Marano e a Cláudia Marano, que é a esposa. Nos conhecemos há alguns anos, é um amigo do Brasil, e hoje ele está aqui e pedi que lhe montamos a música. Isso, vem nos presentear com a apresentação, por favor, vem à frente. Cláudia, qual o nome? Marcelo. Marcelo e Cláudia. Isso, isso, nós vamos ter uma apresentação muito especial, muito prazer em te conhecer. Em que lugar do Brasil vocês são? Em Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro. Qual a igreja? Em Rio de Janeiro, eu assisto em Rio de Janeiro de Manderas. Em Cristo, é? Pastor Danderno. Onde é isso? Pastor Danderno. Menor que é o... Encontrou um. Grande obra. Pequeno no tamanho, mas grande no coração. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, da sua esposa, que Deus te abençoe. E obrigado por nos presentear. Boa noite, queridos. Graças a paz do nosso Senhor, que está inundando os nossos corações. Amém. Essa noite festiva, né? Ele nos acompanha também, além da Cláudia e minha esposa, o Luiz, que é um grande amigo também, era membro também da igreja do Recreio há alguns anos, é brasileiro e mora aqui na Flórida, né? Nós estamos aqui desde domingo passado, minha esposa está no processo de credenciamento da licença dela de higienista dental aqui na Flórida. Nós trabalhamos durante algum tempo no Canadá, nos tornamos canadenses, né? Também como missionários da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. E voltamos para o Brasil em 2010 e durante todo esse período também desenvolvendo o Ministério de Música, né? Um pouquinho no Brasil, depois também no Canadá, durante quase sete anos e meio. E voltamos para o Brasil em 2010 e agora estamos pretendendo vir para a Flórida, né? Se o Senhor, assim, confirmar a vontade dele. E ontem me encontramos com o Yuri e a Nilce e a Nilce me pegou pelo pé e falei, não, você está aqui, você está lá na minha igreja, na programação. Não tem problema, não tem problema, qual é o tema e do que vocês vão falar e ação de graças. Então, eu, por coincidência ou não, porque para o Senhor não há coincidências, né? Eu tinha o playback do Tu és fiel Senhor. Vocês conhecem aqui, Tu és fiel Senhor. Quem conhece a Levanta da Mãe? E eu vou fazer agora um grande coral, cantando esse louvor a nossos Deus, agradecendo ao Senhor por tão grande fidelidade. Ele é um Deus fiel, Ele tem nos sustentado, nos abençoado, abençoado a nossa família, a sua família, todos os dias. Então, quantos motivos você traz aqui hoje, né? De ação de graças a esse Deus, por tudo que Ele tem feito por você e por sua família. São muitas bênçãos, não é verdade? Então, vamos agora levantar esse louvor ao Senhor, dizendo, Tu és fiel Senhor. Muito obrigado. Talvez você se lembre agora de uma bênção recebida, né? No decorrer deste ano. Aproveite esse momento para agradecer ao Senhor o que Ele tem feito por você. Vamos louvar? O arranjo é um pouquinho diferente, mas, no geral, é a música tradicional. É um arranjo bem tradicional, mas muito bonito. Dovado seja o Senhor. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder aos teus filhos darás Nunca mudaste, tu nunca faltaste Pois está como és para sempre esperar Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor E é fiel Senhor, meu Pai Celeste. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste. Nós vamos ler o texto de João 6, de 10 a 15, nossa palavra é breve, nós queremos o jantar em seguida, mas queremos repetir um pouquinho na palavra de Deus, vamos ler o texto, logo depois do texto nós vamos ver um filme, que esse filme nos mostra o quanto nós devemos ser agradecidos, porque algo aconteceu na história, que dividiu a história, e porque isso aconteceu, estamos aqui esta noite, agradecendo, reconhecendo, do Senhor Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, vamos ler o texto, depois nós estaremos vendo um filme, abra sua bíblia em 6, de João, capítulo 6, versículos 10 a 15, é um texto que se não todos, pelo menos a maioria conhece, não é, da multiplicação de pães e peixes, os irmãos conhecem a história, depois de um tempo de cansaço, a multidão faminta, Jesus perde aos discípulos, e dê de comer aquela multidão, de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então vamos colocar aí pelo menos 15 mil pessoas, 12 a 15 mil pessoas, mas Jesus ordena aos discípulos que façam assim, já sabendo que eles não poderiam assim fazê-lo, porque Jesus já tinha a solução para o problema, então há esta multiplicação de pães e peixes, e no versículo 10, depois de, do comissionamento dos discípulos, Jesus ora, dizendo, ele ordena, fazei o povo aceitar-se, pois havia naquele lugar muita réu, aceitaram-se, pois, os homens, em número de quase 5 mil, e Jesus ora, então, dizendo, tomando o pão, disse, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente, os peixes, quanto queriam, e quando já estavam partos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se cerca, assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-los, para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Hoje é o dia, nós, a igreja está celebrando o dia de ação de graças, o dia do reconhecimento das bênçãos de Deus na nossa vida, mas tudo isso se tornou possível, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, morreu e ressuscitou o terceiro dia, para que a igreja existisse, e nós estamos aqui hoje. A força da gratidão, quem pode fazer a gratidão? Jesus nos dá o exemplo no texto, o texto diz, tendo dado graças, e aí, a divisão, a distribuição de pães e feijos. Milagre não é algo corrigueiro que acontece sempre, por isso o nome milagre, mas este é um dos textos mais significativos da palavra de Deus. Pessoas que estavam famintas, que precisavam, além da palavra, da pregação, do ensino, precisavam do pão. E Jesus dá o exemplo do que pode fazer a gratidão, o poder, a força da gratidão. Nós vivemos num tempo de ingratidão, as pessoas já não agradecem, não dizem muito obrigado, não reconhecem o favor, não reconhecem a bênção, não reconhecem a bênção, a mão estendida. Não se diz mais obrigado. pelas simples coisas que acontecem no dia a dia. Não se pede mais por favor, e não se diz mais obrigado. Vivemos num tempo que as pessoas se comunicam através das redes sociais, dos e-mails, WhatsApp, as pessoas já não conversam entre si, já não se comunicam, é um tempo de impessoalidade. As pessoas não estão mais juntas, não conversam mais entre si. Às vezes isso acontece até dentro da própria casa. Dentro da mesma casa há pequenos mundos, mundinhos. A adolescente tem o mundinho dela, o adolescente tem o mundo dela, o pai tem o mundo dele, a mãe tem o mundo dela. Não há comunicação. E não havendo comunicação, não há mais. Gratidão nos corações. Eu quero, em nome de toda a igreja, por exemplo, agradecer pelo que está acontecendo aqui esta noite. Pessoas que vieram bem mais cedo do que nós, e prepararam essas mesas. A crise e toda a equipe dela, nós, igreja, no nome de toda a igreja, nós queremos agradecer vocês. E queremos, de antemão, já dizer obrigado aos irmãos que estarão ajudando a desfazer tudo isso também, a limpar o peito. Muito obrigado. Porque eu creio na força da gratidão. Fernando Pessoa traz essa frase, esse pensamento. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Fernando Pessoa, pode ouvir isso. A pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte, você tem sido agradecido por tudo. Você agradece as pessoas, pelo fato de elas existirem na sua vida. Agradeça as pessoas enquanto elas estão com você. Porque pode ser que amanhã elas não estejam. Então agradeça as pessoas. Jesus nos dá um exemplo do que acontece em sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele é e tem feito nas mãos. Gratidão é o reconhecimento de que Deus é o provedor de tudo o que temos e somos. Por isso o texto diz, e tendo dado graças. Jesus está exemplificando a mim e a você que nós devemos reconhecer que há um ser que coloca o tom na tua mesa que dá um teto a você que dá uma cama para você dormir que te dá filhos, inclusive que a Bíblia diz que são herança do Senhor. agradecer é reconhecimento, sim pelo favor que nos é feito pela bênção que vem até nós. Jesus faz isso porque Ele sabe que o Pai é o grande responsável por aquilo que estava prestes a acontecer. Gratidão além das bênçãos do dia a dia também gera milagres. Nós temos lugares que dão que dão muita ênfase aos milagres. Milagre não acontece mas ele acontece sim. Ele acontece sim. Quantas pessoas por meio da oração têm sido levantadas de leitos de hospitais é um milagre. É o milagre da vida ao milagre do livramento são milagres ao milagre de pessoas que são restauradas de uma situação feia terrível mas que são trazidas de volta ao meio. Quantos filhos foram restaurados por causa da oração de seus pais que estavam envolvidos em vícios em vícios más companhias quantos maridos têm sido restaurados do vício do álcool da bebida deixaram lares milagre milagre é aquilo que a gente perde a esperança que a gente diz não tem medo mas acontece além das bênçãos do dia a dia o que são os bênçãos do dia a dia é aquilo que nós acabamos de mencionar é o pão na mesa é o fato de nós levantarmos pela manhã e temos um trabalho que bom o trabalho que coloca o pão na nossa mesa que dá sustentação à casa com bênçãos do dia a dia além das bênçãos do dia a dia a gratidão que já era milagre só no versículo 9 um pouquinho antes daquilo que nós vemos está aí um rapaz que tem cinco pães de cebado dois peixinhos mas isto o que é para tanta gente a fé é o embrião do milagre é preciso ter fé para que o milagre aconteça a gratidão gera bênçãos além além daquilo que pedimos ou pensamos a gratidão gera sobra porque a distribuição de pães e peixes gerou excesso sobra sobraram doze cestos de pães eu gosto muito de ilustrar dizendo quantos eram os discípulos eram doze quantos cestos sobraram doze e eu gosto de pensar o seguinte a medida que a gente é bênção na vida do outro Deus prover aqui para nós quanto mais a gente distribui mais Deus prover para nós enquanto eles distribuem os pães Deus estava provendo providenciando para eles um cesto para cada um de pães então eu creio sim que a gratidão além das bênçãos do dia a dia gera milagres e a gratidão gera bênçãos além daquilo que pedimos ou pensamos e a verdade nós temos muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos normalmente reclama-se não daquilo que está faltando mas daquilo que não está sobrando é assim ou não é? não é assim? eu posso garantir que todos nós que estamos aqui nós temos muito mais do que aquilo que nós estamos precisando não é? temos muito mais pares de sapato do que aquilo que precisamos temos muito mais roupas do que aquilo que nós precisamos a dispensa de muitos está cheia não é? antigamente nós dávamos para os nossos filhos aquilo que tinha hoje a gente abre a geladeira e fala o que você quer comer? é assim ou não é? hoje eles escolhem mas eu lembro um tempo que a gente tinha que comer o que tinha e acabou nós não tínhamos escolha eu não sei quantos passaram por isso mas no meu tempo era assim hoje não as crianças escolhem o que querem comer porque está sobrando nós podemos escolher eu dizia algumas pessoas alguns dias atrás que no meu tempo a calça era ali todo adolescente queria ter uma calça ali hoje nem se fala em calça ali existe ainda não? existe ainda? mas tinha calça ali todo mundo queria ter uma calça ali e a gente ficava bravo porque não tinha uma calça ali tinha aquela de feira aquela que ficava pinturada na porta lá você precisava jogar blitz nela para se colorir para ficar igual calça ali mas hoje não você pode escolher eu adorcei tem a calça ali se ele quiser hoje nós vivemos um tempo de partura graças a Deus nós vivemos um tempo vivemos um tempo de partura nós temos verdadeiramente muito mais do que nós pedimos ou pensamos versos 3 versos 20 e 21 ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a ele a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre amém glória a Deus irmãos porque Deus não nos dá a bênção pela metade quantos aqui já receberam a bênção pela metade levanta a mão não é não acontece não é nosso Deus não Deus dá a bênção nosso Deus é o Deus que nos consegue a bênção o mundo inteiro louvado seja Deus por isso então gratidão é reconhecimento gratidão além das bênçãos do dia a dia ela gera também milagres e gratidão gera bênção além daquilo que nós pedimos compensamos basta ver o texto aí que sobrou muita comida para muita gente e por último a gratidão deve nos levar a reconhecer Deus acima de tudo pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz é triste pensar que muitos hoje ainda vêem Deus como um provedor e não como um Senhor o louvor a Deus deve ser a pior e por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz nós não estamos nesse lugar para buscar de Deus alguma coisa nós estamos aqui irmãos para reconhecer que Deus é Senhor para a glória de Deus Pai as pessoas queriam proclamar Jesus Rei porque viam em Jesus um milagreio alguém que operava sinais hoje ainda acontece assim quantas pessoas vão aos ajuntamentos as grandes concentrações buscando de Deus alguma coisa é como na casa das pessoas quando acaba a dispensa quando esvazia a dispensa vão ao supermercado para preencher a dispensa algumas pessoas quando estão esvaziadas em si mesmas vão até Deus para buscar de Deus alguma coisa porque para muitos Deus é um supermercado existencial mas não é não deve ser assim nós não devemos cometer o mesmo erro dessas pessoas vendo em Jesus somente um operador de sinais um milagreio mas Jesus deve ser para nós acima de tudo não provedor mas Senhor como é difícil as pessoas entenderem isso e praticarem isso mas buscam sempre e vão as concentrações vão as igrejas e a igreja é o lugar e desse lugar aqui elas são ensinadas assim muitas vezes homens que estão no lugar onde eu estou ensinam a igreja assim a buscar de Deus alguma coisa a nossa oração a nossa intimidade com Deus deveria ser ao ponto de Deus perguntar meu filho o que você quer Senhor eu não quero alguma coisa eu não quero nada eu só quero estar contigo mas você não veio buscar nada não eu não vim buscar nada eu só quero estar contigo é como a criança que vai até o colo do pai e o papai fala filho você quer o que? um brinquedo não eu só quero sentir o teu calor eu só quero estar contigo papai só isso mas filho pede eu não quero eu só quero estar aqui a tua presença pra mim é toda suficiente por isso que a nossa oração antes de agradecer por qualquer coisa pelo alimento na mesa por aquilo que temos lá na nossa casa o trabalho seja lá o que for a nossa oração em primeiro lugar de gratidão deve ser Senhor eu quero agradecer pela tua presença na minha vida então pra sociedade do nosso tempo Deus é isso alguém que dá alguma coisa não alguém que é pra nós a razão da nossa existência se estamos aqui fortes saudáveis felizes e contentes é porque Deus é e porque Ele é nós temos e quanto mais nós buscamos a Deus mesmo não pedindo Ele nos dá Ele nos dá irmãos queridos busque a Deus por aquilo que Ele é não por aquilo que Ele pode dar faça a experiência você verá como é bom como é maravilhoso que é a presença de Deus em nossas vidas amém? Deus nos abençoe logo após a prática eu só quero dar algumas recomendações e iremos projetar damos graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre amém? eu acredito que cada um de nós essa noite nós temos mil motivos para dar graças a Deus um canto essa canção é mais uma oração e ela diz assim diga agora fraco eu sou forte diga o pobre eu sou rico porque o Senhor já se entregou por nós amém? e aí E graça com meu coração E graça ao São João E graça o meu desejo Jesus viu E graça com meu coração E graça ao São João E graça o meu desejo 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 E graça o meu desejo